Olá! Hora de mudar esse vídeo aqui. Bom, vamos continuar aqui com parte 61 aqui desse negócio aqui, vamos lá. É, tô com a música do Gourbox aqui de novo, né? O cara que fez esse jogo aqui, ele era fascinado por Gourbox. Ah caramba, que isso? O negócio é rápido pra caramba. Não tava ligado não, que era tão rápido assim. Apesar de eu já ter passado pela primeira esteira, não sabia o quão rápido poderia ser. Aê, ó! Bonito! Quando eu pulo ele para... Isso aqui é bacana. Esse mundinho aqui tá mais feliz, né? Um mundinho colorido, bacana. Felicidades aqui, né? Ainda bem que é colorido o mundo. Porque provavelmente o próximo mundo já vai ser Dark. Ah, não faça isso, né? Um mundinho coloridão aqui. Parece... Arco-íris parece coisa de Rantaro, né? Que é... Que é coisa... Que lá eles tinham arco-íris, coisa assim. Vai! Faça aí o seu trabalho... Não! Eu sou burro pra caramba! Nem calculei o timing, achei que era qualquer coisa. Não! Não! Deixa de ser otário! Faz o negócio certo! Difícil não é! Difícil o jogo não é, né? Eu tinha uma coisa que esse jogo é difícil. É só um jogo de Iwan da BD Guy. Que é mais fácil que o original. Então, né? Esse jogo aqui dá pra fazer sem morrer até... Eu sou tão otário que não consigo. Será que eu tenho que fazer aqui? Vem pra cá. Vamos ver... Abre de Césamo ali... Não! Ah, tá! Ah, não sei não de que dá pra pisar aqui, tá? É mó desgraçado. Eu tinha falado no vídeo anterior que os gráficos desse jogo eram meio cagados, né? Por causa que... Mas nem porque os gráficos são estranhos. Por causa que eles são ruins! Quer dizer, na verdade, não é porque é ruim, é porque é estranho. Vou falar ao contrário. Eles são estranhos. Você não sabe o que você pode pisar aqui, não de que você não pode. Não te indica muito bem. Ser obrigado a... Ser obrigado a fingir que... Fingir que funcionam as coisas. Mas não funciona não. É estranho demais. Quero saber o que tem que fazer, né? Os negócios. É assim as coisas. Não é bagunça. Tem que apertar o botão ali, né? Não adianta nada aí sem botão. Tá. O que faz aqui? Aqui é... É só... Ah, é sério mesmo? Que é isso aí? É ficar aí e voltar assim e fazer essa mesma coisa aqui várias vezes? Que criatividade é essa, velho? Aí, ó. Dá pra até fazer assim. É, às vezes não. Às vezes não dá, né? Eu sou bug pra caramba. Não consigo acertar esse pulo a cada cinco anos. Enfim. Não! Nossa, eu quase fiz besteira ali. Ainda bem que eu vi que eu tinha já feito... Tinha feito errado. E eu me joguei. Pra não morrer. Aqui é... Aqui é o negócio... Agora é ir contra a corrente, né? Ir com a corrente é melhor do que ir contra. Porque aqui... Aqui é chato pra caramba. Aqui os espinhos de um é como se fosse de três. Isso aí é chato pra caramba. Aí... É difícil isso aqui não é não. Difícil não é não. Difícil isso aqui não é não. Isso aqui é mais fácil que a Iona BDH original. Eita, peraí que eu não tinha entendido ali. Isso aqui é alegre. Só pra, né? Deixar feliz mesmo. Ele desce com tudo. É só isso mesmo que acontece. Acho que isso aqui tá até mais fácil que o primeiro mundo do Marathon, viu? Sendo bem sim... Ah, não ia dar. Sendo bem sincero, ele é mais fácil que o primeiro mundo do Marathon. Então... Até agora esse jogo tá mais fácil que o primeiro mundo do Marathon. Que é um... O que... Pra falar a verdade. Quer dizer que ele... Ele... Ele tem um certo nível de complexidade assim. Complexidade aliás. Complexidade. Que que é isso? Tô falando aqui. Tem um nível de complexidade ali. E... Não muito alto, hein? Tipo... É mais ou menos. Mais ou menos. Bem mais ou menos, né? Tipo... Ele é mais... Acho que... Na verdade que ele é mais fácil que a Iona BDH. Até agora tá mais fácil que a Iona BDH ainda. Tipo... Primeiro mundo de Iona BDH. Acho que é mais difícil que isso aqui. Né? Não, ele é mais... Ele é muito... Não é complexo não. Um lixo... De... O negócio ainda. Eu não vou falar nada aqui. Senão vai ficar difícil pra mim. Eu não vou mais conseguir fazer nada. Ali tem esse pulo aí que eu não sei como é que faz não. Então nem vou tentar. Fazer do jeito normal mesmo. Esse jogo aqui deve ser mais fácil que Mario World mesmo. Tô nem zoando. Porque ele é muito simples. Acho que ele é mais fácil que Mario Bros. 3. Apesar que a Iona BDH é mais fácil que Mario Bros. 3. Ele só parece difícil porque é um hit kill. Mas logo que você entende como é que funciona o jogo. Ele é realmente mais fácil que Super Mario Bros. 3. Ou Super Mario Bros. 2, né? Super Mario Bros. 2 é difícil. Eu digo o Mario Bros. 2 das ameriquinhas aí. Dos ameriquinos. Não o Mario Bros. Tailandês lá. Que é um Mario de verdade. Tô falando do Doki Doki Panic. Doki Doki Panic que eu tô falando. Super Mario Bros. 2. Doki Doki Panic ali. Doki Doki Club lá do Super Mario Bros. Não posso pegar no Pula Pula. Mas peraí. Na verdade eu tenho que fazer no Pula Pula. Senão não adianta. A música até parou já. Agora voltou. Aí. Não peraí. Ah tá. Nossa peraí. Caraca. É. Isso aqui me lembrou um pouco uma cena do Run The Marathon. Não tô certo de qual que é. Mas me lembrou. Ah. Aqui tem que ser devagarzinho né. Aqui que eu tentei me apressar. Ai. Isso aí. Foi. Ó. Mudamos aqui agora. É o Rainbow Road agora. Ih. Agora é meio que puzzle né. Me ferra não. Também que esse jogo aqui não é muito apelão. Mesmo que seja puzzle. Eu ainda confio que ele seja mais tranquilo. Puxado pro lado mais tranquilo. Eu acho que é a Rainbow Road né. Não tenho certeza se é. Deve ser. Tudo arcuírio desse mundo aqui. Mundo mais bonito esse aqui hein. Eita peste. Tinha nem visto. Tava na ordem reversa aqui. O negócio não tava certo. Tem que abrir. Tem que abrir. Tá. Ah não acredito. Alí tem que abrir. Desde já. Tá, deixa aberto só aquele 1 ó, ah não, mas é pra abrir ali já, eu nem tava vendo, nem tava ligado, tava ligado mesmo. Tá, peraí que ficou meio tenso, apesar de ser fácil. Ah tá, beleza, aqui é bloco de tetris, tem que tomar cuidado pra não ficar no meio ali que acho que eu morro né, com certeza eu devo morrer. O negócio fecha ali então, ah desgraça. Aí beleza, o que é aquilo ali? Não! Caramba, ainda não morro não, mas eu fico preso entre os blocos, engraçado isso. Fico preso ali, não morro, mas fico preso. Interessante isso, é uma delícia. Tá, ali eu não sei como é que eu vou fazer não. Ah, é pra passar por aqui? Não. Aparentemente tem algum pixel perfect ali que eu tenho que fazer. Eu não sei como é que é aquilo ali não, porque ele apaga um acento de outro, então pra mim aquilo ali não dá pra fazer não. O tiro tem que ser perfeito. Tem que dar um tiro perfeito ali, pra passar. Mas aí é doideira né? Pera aí, deixa eu ver. Pior que eu tô amarrado no timing desse porcaria né? Pera aí, pra mim não ir no timing. Ae, vou fazer isso aqui. Não ir no timing. O tiro tem que passar ali. É isso basicamente, só isso. Não ir no timing. Oxe, eu ia falar. Isso aqui, esses pulos aqui é tranquilo né? Não vai falar que aí nada é fácil, porque eu não vou interferir a dificuldade do jogo. E aí se não, tô dando mal de doido aqui né? Ficar falando de jogo aqui... É pedir pra morrer mesmo, porque... O Hidra.com lá falou... 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 Falou que o Ben faleceu no The Two Ways também. Oi. Ai. Cuidado. Pera aí. Um, dois, sai. Abre aí o caminho. Vai fechar né? Não, não fechou não. Então... Bom, vou deixar pro próximo vídeo aqui. Pra continuar o próximo vídeo. Isso aí. Falou. Fui.